Cacá Pedreiro, agora no YouTube, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem-vindo aí no meu canal Cacá Pedreiro, com mais um vídeo aí para você aprender a fazer aí na sua casa, você que está desempregado, através dos meus vídeos você aprender e ter uma profissão aí como muitos, graças a Deus aí já aprendeu, esse é o objetivo do meu canal que está levando aí o meu conhecimento de muitos anos aí na Ataquia Civil para vocês hoje aqui na pauta eu vou ensinar aqui você fazer uma pancada aqui, aqui é uma pia que vai ter uma pia de lavar roupa aqui e a gente vai fazer uma pancada aqui de lá e a gente vai ensinar aí passo a passo aí para você fazendo essa casa, vou ser caro muito aí no comentário, me pedindo aí para ensinar a colocar a pia aí então, hoje chegou o dia, essa pia aqui é com três cubos, é uma pia aí muito boa ela tem um metro e quarenta, então quando quiser aqui como é que você faz aqui ó, primeiro você tem que pegar aqui, eu já risquei ó, você colocar ela aqui certinho aqui ó, buscando aqui ó, para ficar no centro certinho, está vendo aqui ó, ela está aqui as torneiras, ela está no centro certinho, então o que é que você tem que fazer ó pegar o lápis aqui ó, riscar aqui e o outro canto, como aí eu já risquei aqui ó eu já risquei aqui ó, ela ficou aqui ó, e aqui, o que eu fiz aqui, eu vou dar outro conselho a gente vai levantar as paredes aqui, eu não vou rebocar as paredes, porque se você for rebocar as paredes essa aqui, você vai perder muito tempo, então o que é que eu faço aqui ó, aqui eu vou, vai ser de cerâmica então já estou fazendo o que aqui ó, já vou dar um desconto, já estou colocando aqui ó, uma cerâmica e o porcelanato o porcelanato vai ser o argamassa e aqui a cerâmica, então foi o que eu fiz aqui ó, o risco da pia deu aqui ó, o que eu já estou fazendo aqui ó, eu já risquei aqui ó, tá vendo? eu já passei a régua aqui no prum, então essa parede vai ser aqui para dentro, aqui a mesma coisa ó, aqui deu o risco da pia, eu já coloquei para cá aqui vai ter outra parede que a gente vai fazer aqui, aí aqui vai ter outra, que a bancada vem aqui, esse espaço aqui é da máquina de lavar roupa, então aqui vai ter outra até aqui, e a gente vai mostrar passo a passo, essa parede aqui de baixo é a mesma coisa ó, a pia, ela deu cinquenta centímetros, foi o que eu fiz aqui ó, os cinquenta deu aqui ó, então você vem com o porcelanato e a cerâmica é a mesma coisa, eu já dou desconto aqui ó, tá vendo? Eu já risquei aqui, então essa parte aqui ficou com quarenta, quarenta e oito vezes então essa é a minha dica aí, a gente vai ensinando passo a passo aí para você, se você está vendo esse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe deixe seu like aí no vídeo, qualquer dúvida deixe no comentário e você vai ativar o sininho para quando eu postar um vídeo aí você receber em primeira mão quando você me faz uma pergunta que eu lhe responder, você já vai ver a pergunta na mesma hora, a gente aí está com o vídeo toda terça e sexta a partir das dezoito horas e no domingo a partir das quatorze horas, então são três vídeos aí por semana para eu estar levando meu conhecimento para vocês como já está aí ó, ficando aí, aqui ó, muitos já me perguntaram no comentário, Cacá qual é a altura da pia minha altura que eu gosto de deixar é com noventa, qualquer pia, de lavar rosto, de prato, de lavar roupa então todas elas eu deixo com noventa, agora de noventa para baixo, entendeu? Aqui está os noventa, a pia vai acabar aqui para baixo aqui ó, vai ter a laje, o que foi que eu fiz, então ó, eu dividi no meio, o meio dá quarenta e cinco centímetros só que a laje, ela vai estar com quatro centímetros, então eu já diminui aí um quatro centímetros, então ó, eu já deixei aqui eu vou diminuir dois centímetros lá de baixo e dois centímetros lá de cima, então fica aí com quarenta e cinco, eu deixei aqui com quarenta e três para diminuir aí dois centímetros, mais dois para cima da laje aí, e aqui é muito fácil, aqui para fazer essas paredinhas eu estou usando aqui esse pedaço do porcelanato, porque ele já tem esquadro, mas você pode armar um pedaço de régua é igual que a parede, eu estou levantando aqui com tijolinho baiano, mas você pode levantar aí as paredes com qualquer tipo de tijolo aí eu só estou levantando tijolinho porque eu acho que a parede fica melhor, então aqui ó, é muito fácil de você fazer aqui já está na última fiada, aqui eu vou mostrar para você ó do que isso aqui é que é talvez de longo prazer, mas as paredes com dois que no desим e eu não hai aqui o que você tem que fazer primeiro sempre usar o trombo e sempre você pegar o trombo da primeira fiada aqui que você começou então já coloca o trombo aqui e aqui do outro lado de cá coloca o trombo aqui também no outro canto aí é que você vem tem que trabalhar com a regra que você tiver só distorcer aqui aqui agora eu vou colocar aqui no nível e sempre usar o nível de mangueira que esse é 100% de garantia aí que você está fazendo aqui aqui está baixo está pedindo para levantar mais então eu vou tirar aqui colocar mais uma massa pronto e está aqui agora você vem com a regra aqui um pedaço de pucelanato está certo aqui em cima está certo aqui do lado do outro agora eu vou dar uma conferida aqui no trombo ver se está certo então todas as paredes que você fazer você tem que ir fazendo no pronto para ele estar certinho para na hora que você for colocar aí a cerâmica ele não dá trabalho então já aceitei ficou bonzinho agora aqui é só completar aqui com massa aí pronto agora eu vou fazer as outras e essa daqui eu vou parar que aqui já está laje aqui em cima aqui vai ter uma laje em meio toda partilheirinha aí vai ter a laje em meio agora aqui eu vou conferir daqui para cá também para ver se está está certinho então está batendo certinho o nível a gente terminou essa parte aqui ontem e hoje eu terminei essa daqui para a gente começar a fazer a primeira laje aí nas bancadas todas ensinando passo a passo aí e teve uma mudança ali ó se era o lugar da máquina como eu sempre falo para vocês vocês tem que pensar no futuro então eu conversando aí com ela ela resolveu deixar o lugar aqui do tanquinho perto da pia então ali é a máquina e aqui é o tanquinho e aqui é a bancada essa bancada aqui ela está com 1,80 com a parede tanto essa daqui como aquela ali ó também é a mesma coisa 1,80 com as paredes então está aqui ó ferragem que eu já fiz aí coloquei 3 ferros aqui e quero passar uma dica para vocês vocês cortar o ferro mais pequeno então eu cortei aqui 3 centímetros a menos então aqui deu 1,80 eu deixei ele com 1,77 a mesma coisa foi aqui ó aqui deu 40 e outro eu cortei aqui com 45 deixei mais pequeno para não dar problema aí na hora de a gente fazer a caixa então é isso e aqui ó a distância você dividir aqui ó eu deixei 5 centímetros do tijolo para cá ver assim eu deixei esses 5 centímetros afastado da parede e aqui eu dividi no meio então aqui ó deu 30 36 então eu deixei aqui com 18 cada um aqui no meio e esses aqui eu estou deixando com 18 também ó de um para o outro espaço aqui ó medindo com a treina 18 centímetros então cada um desses então você vai medindo ó 18 18 agora eu vou começar a amarrar aí e vou mostrar para você como é que eu amarrar ali o arame só você enrolar o arame no meio e enrolar aqui um pouquinho aqui ó na ponta e amarra aí em alguma coisa está amarrando aqui no cavalete então aqui é muito fácil você enrola aqui ó segura com a mão enrola aqui ó também segura com a outra deixa ele meio torta aqui ó e você sair girando e girando que você não se machuca então é muito prático aí então ó estica o arame e só como é fácil você deixa ele meio torto aqui ó e só você enrolando porque muitos fazem aí com a furadeira mas é muito perigoso aí com a furadeira eu já vi muita pessoa aí que se machucou eu conheço alguns que já se machucou aí com a furadeira então eu faço desse jeito aqui ó que é rápido também e muito prático então essa é a minha tica aí que eu deixo para vocês no meu canal é sempre a gente está tentando trazer novidade para vocês então aqui ó é muito rápido vocês só enrolando pronto aí já enrolou o arame todão o arame está aí ó eu vou lhe mostrar de pé aí como o arame ficou ó tá vendo ó bem enroladinho ó então essa é a minha dica aí que eu deixo para vocês então é isso ó aqui ó você tem que fazer amarrar primeiro esses aqui primeiro ó tanto aquele lá como esse para esses ferros aqui ó não sair do lugar então já cortou o arame em pedaço aqui ó você só enrolar aqui no meio e com a torquesa você só laçar aqui ó um no outro tem muito prático aí que você está fazendo porque você tem que amarrar a ferragem aqui no lugar essa laje aqui eu vou estar lá mostrando aí como é que eu vou fazer é uma maneira muito fácil e prático aí que você está fazendo então aqui é muito fácil ó só para usar um aqui ó pronto aqui eu vou colocar outro para poder a gente começar e amarrando esses outros aqui então é fundamental você fazer a ferragem aqui no lugar para depois a gente levar para levar para o cachorro para poder a gente encher porque eu não vou encher aqui no lugar porque gasta muito aí para o cliente tem que contratar e o trabalho que você está fazendo essa laje aqui e tem muito trabalho então eu vou fazer no cachorro com a lona no chão e a gente vai ensinar passo a passo aí para vocês aí aqui eu não vou deixar a laje botinha na parede porque o dono aí não quer que a gente corte a parede e também não precisa porque quando colocar cerâmica aqui por baixo a própria cerâmica já vai servir de apoio para a laje então não tem necessidade também mas se você quiser deixar na parede é só você é só você colocar é só fazer a laje um pouco maiorzinha e cavar a parede e deixar tem muitos casos que eu faço assim mas esse aqui eu não vou fazer porque o dono não quer e também não tem necessidade porque quando vem aqui com a cerâmica aqui aí a cerâmica já vai já vai servir de apoio para a laje e a laje aqui não vai ter peso porque só é produto de limpeza então não tem necessidade essa é a minha dica que eu deixo para você aí a ferragem e o fundamental é como eu falei para você é você já amarrar no lugar porque pode a parede aí estar meia torta então quando você for encaixar no caixote é só a laje não sair torta coloquei as alvenarias aqui eu estou fazendo com a ripa eu cortei a ripa aqui do tamanho da laje você pode fazer com carga também sem encostar aqui na parede aqui é muito prático eu comprei essa lona aqui essa lona é aquela mais barata que tiver aí na cabineira de construção e só colocar aqui coloca os tijolos para poder sustentar a tábua aqui para na hora que eu encher de concreto não passar o concreto então está aqui já está feita a caixa aí agora eu vou tirar a ferragem daqui de dentro que primeiro eu vou colocar aqui o concreto depois eu vou colocar a ferragem aí ó já colocou um pouquinho de concreto lá embaixo agora aqui ó vem com a batedinha para você agora pichol de ser aí já acabamos de terminar aqui foi gastado quatro balas desse aqui de pedreiro de areia dois de concreto e dois baldes desse de cimento para fazer a medida dessa laje então aqui ó daqui uns vinte minutos ou vinte e cinco minutos eu vou tirar essas tabaquinhas ó tirar as ripas para a gente poder fazer a outra laje aí para a gente poder estar fazendo a outra laje agora aqui eu acho que só com dois dias para secar essa laje aí para a gente colocar lá no lugar então está aí ó fácil de fazer aí já estou pegando aí a segunda para começar aí ainda está mole essa daqui ó foi vinte minutos a gente tirou a ripa aí ó como a espessura ideal por isso que é bom você fazer com a ripa que já fica na espessura ideal ainda está mole aqui ó e aí a gente já está indo para essa segunda aqui mas se você tiver ripa aí ou cargo a mais você já pode ir fazendo elas tudo de vez mas aqui ó para economizar aí para o dono ficar comprando muita ripa então a gente enxoa aí uma espera secar um pouquinho para depois fazer a outra aí então essa é a minha dica que eu deixo para vocês ó então é fácil mais aí você está falando já está escurecendo aí e a gente dá por ver aí ó aí as placas de concreto como já está aí depois de dois dias ali está a outra então você veja aí agora a gente vai colocar no lugar aí como já está aí já coloquei a laje daqui e a dali já comecei levantar aqui as paredes já está já botei aqui já na altura 90 centímetros de altura já coloquei o nido e aqui ó vou colocar agora aqui para vocês verem é muito fácil você está colocando olha lá e aí como ficou certinho aqui por baixo meu grau aqui aqui por baixo ela ficou lisinha ficou com bom acabamento aqui embaixo aqui é só você pintar e pronto fica belezinha aí o serviço aí então é uma maneira aí prática e rápida de fazer então a gente fez aí o que aí cinco lajes aí ó rapidinho aqui ó é só você morar bem fica morar bem para a massa não secar é muito fácil aí de vocês fazer essa laje para na hora que você for levantar ela você vem com a talhadeira aqui ó só bater com a marreta bota ela aqui por baixo e arrimar e você consegue pegar ela aí com outra pessoa então é muito fácil aí de você estar fazendo aí aqui só basta botar só um pouquinho de massa uma massa meia forte só basta um pouquinho de massa para largar com a figura aqui ó na parede a gente vai colocar lá já aí ó já coloquei para dar uma batidinha com a marreta essa daqui eu deixei mais pequena porque o dono aqui vai colocar as portas aqui de correr então a porta aqui ó já vai correr por dentro então por isso que a gente fez essa daqui mas já está aí amancada como ficou aí aqui ó você tem que levantar essa parede daqui de cima e deixar ela secar para você poder colocar a laje de cima aí como ficou aí ó que essa laje aqui ó ficou renta com a parede e a outra ficou para dentro para quando ele botar a porta aqui ó aí não vai mostrar essa laje aqui aqui depois eu vou fazer um contrapiso de concreto para ela ficar mais alta aqui um pouquinho para a porta aqui quando ele colocar a porta de correr não ficar aqui no chão então a gente vai fazer um contrapiso aí mais grosso um pouquinho ficar mais alto então está aí ó está a outra ali ó como está aí a outra aí também é a mesma coisa é o mesmo processo que eu ensinei aqui eu já comecei a colocar a pia eu já cavei um pouquinho aqui para a pia entrar para dentro e vocês já viram aí que eu tirei o nil de lá para cá com a mangueira e aqui você tira o nil daqui para cá que é fundamental para a sua pia sair certinho então eu tirei o nil com a mangueira aqui como a curva aqui é arredondada não tem como você colocar um tijolo então o que é que a gente faz eu coloquei um aqui e vou colocar outro aqui na outra ponta encher de massa aqui só vai com massa mesmo preencher com massa igual como eu já fiz aqui ó desse outro lado aqui ó você preenche por dentro e por fora aqui ó de massa aí como é só você preencher com os pedacinhos de tijolo e encher de massa para completar aí ó é muito fácil de fazer tem uma rola que ficou aí o trabalho aí ó ficou o trabalho perfeito aí ó você pode dar as duas bancadas aí como foi que ficou e aqui ó foi gasto material aí quatro barras de ferro cinco dezesseis dois saques e meio de cimento cem tijolinho é seis latas de beita da fininha então essa é a quantidade aí que levou do material então você vê que o gasto é muito pouco aí para você estar fazendo umas bancadas destas aí quando a gente for colocar seranca a gente vai gravar o vídeo aí vamos ensinar passo a passo aí com você colocar seranca então espera aí com esse vídeo até lhe ajudar sempre o objetivo fica aí todo mundo com a paz de Deus que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo assim se Deus me permitir apoio apoio em Cansanção Bahia Marmoraria Vilas Boas o melhor preço e o melhor acabamento Pantanal materiais de construção qualidade e o menor preço da região em Cansanção Bahia